Eu, por exemplo, eu já cancelei caixês de orquestras grandes porque eu ia ganhar mais fazendo um outro trabalho do que tocando orquestra. Isso. Aí eu pensei, eu vou... E o glamour era menor. Exatamente, bem menor. Porque se você postar no Stories, ó, tô fazendo caixê aqui em tal lugar. Exatamente. Só que status não paga a conta. Exato. Né, então, às vezes quando você tá iniciando, beleza, é legal você fazer, você chamar, pô, uma orquestra grande pra fazer um caixê ali, experiência, pô, bacana, muito legal. Mas chega um momento que isso não vai se sustentar, né? Não. Você não se sustenta. Aí você começa a virar escravo do status. Escravo, você fica preso. Só pra mostrar ali que você tá ali envolvido, mas só Deus sabe a situação que você tá. Isso. Você tá passando um perrengue, às vezes tem que pagar aluguel, tem que pagar isso, sentar família, etc. Você quer ter uma família. É ou não é? Então, muito complicado. E aí você vai aceitando esses tipos de coisinhas, assim, e você vira escravo disso. Porque daqui a pouco você tem um monte de contas, você tem um monte de compromissos, você não construiu nada sólido, você fica escravo daquilo porque você precisa daquilo pra continuar vivendo aquele padrão de vida, aquelas coisas que... E você não consegue sair daquilo. Exatamente. Porque o teu ego não deixa você uma hora... Não, deixa eu baixar aqui, deixa eu dar dois passos pra trás pra pegar impulso. Não. Exatamente. É ou não é? Você fica preso nisso, cara. E você não tá pensando. E quando eu tiver 50 anos? Quando eu tiver 45, 50, 60? É ou não é? Com certeza. Tem que realmente analisar e pensar. E quanto antes é melhor. Quanto tempo você vai deixando passar. Tem que ter coragem, na verdade. Tem que ter coragem, tem que saber se posicionar e tem que pensar no futuro. E o segundo. Vamos lá.